Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Vingate da minha vovô, tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Olhando minhas palavras com o René C Vem do ano, nabos planos, mil motivos pra comemorar Acabou com o dor chegando, litoral partiu pra Guarujá Na beira da praia, que que o ano novo vai virar Vai ter um revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor É praia, candaia, várias lindas pra revoar Lembra daquele menor de leixado que não tinha nada Olha como ele tá, baixo em Caiane das Nova E conquistei minha goma E o Zé Povinho tudo incomodado porque eu tô na melhora Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor E o Zé Povinho tudo incomodado porque eu tô na melhora Hoje eu vou jogar o jet na mão Água de coco que é pra refrescar Vejo ela fazendo marquinha, brisa Olha essa mina linda Vem navegar com pirata Vem navegar com pirata Nós só andar de motorzão Tá tudo liberado Elas gostam é dos plaques na mão Vou dar condição que eu sou choque Sempre acelerado Sempre acelerado Menino ruim, joado Você é pesadão, comprei uma mansão E na situação, nós só andar alombrado Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, então cê é mais amiga pra tu mutuar Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, então cê é mais amiga pra tu mutuar Tô junto na praia, mas tô criado na rua Hoje tá do lado a preta japa e a ruiva As coisas andou gata, eu te peguei na curva Atenção não te ganha certeza de tu nenhuma É muito inimigo e não depositava um real Hoje quando eu passo, você quer me namorar Mas eu tô tranquilo, eu tô firmão, eu tô legal Como diz o Paulinho, hoje é lindura Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, então cê é mais amiga pra tu mutuar Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, então cê é mais amiga pra tu mutuar Olha o fim de ano tá chegando Vou me preparar pra poder viajar Com certeza o sol vai tá estralando A loguinha lá já vai ficar no meio do mar De lupa na gaca, camisa do Brasil Quem não dava nada pro moleque explodiu Olha como eu vejo, quem não aderratou Cê é mais um pouco, mas hoje ia fazer porra Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, então cê é mais amiga pra tu mutuar Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter um revoar, então cê é mais amiga pra tu mutuar Nós cria, eles copia E aí, Gui, foi que insano Taca mais uma nas pistas